Shammila e a chacota do FaceTime Guru voltando das cinzas Roger expõe Shammila Isso e muito mais, meus amores, agora no plantão Saptão Gente, seguinte, mais um botão sapato no ar, meus amores Como é que vocês estão? Como é que vocês estão lidando com esta nova Camila fucking Cabeio? Ai, Luiz, eu que lute, não é mesmo? Sim, sim, arroba, você que lute, não é mesmo? Porque assim, eu jamais... Ah, a Sino tá aqui querendo falar com você, Luiz Ela quer que você represente a Camila neste caso Eu jamais iria, meus amores Eu não tenho cor, eu tenho roupa pra chegar na frente de um juiz Pra defender Camila fucking Cabeio É capaz até da gente sair preso do tribunal por ousar, não é mesmo? Defender Camila Mas assim, gente, por favor, não é assim, gente? Se eu estivesse no Twitter agora, eu estava Hashtag, respect, hashtag, we love you Mas como eu não estou foda assim, não é mesmo? Eu quero mais expor todo mundo aqui nesta merda E ó, eu já quero começar com uma análise, gente, assim Ai, meu Deus, a gente pensa que existe, já viu toda vergonha, né? A gente pensa que a gente já viu todas as vergonhas A gente não viu todas as vergonhas, meus amores? Tem mais vergonha pra passar, bicho Por favor A gente também Vocês também Ai, Luiz, não tem mais como, né? A Sino correndo ali por trás É uma vergonha more Não, anjinho, tem mais vergonha Sabe qual é a vergonha de agora? Assim, de esporádico, pelo amor de Deus Camila, né? Na rua com uns paparazzi Cheio de paparazzi Ai, tem que ter, né? Por favor, gente A Camila, falei, tá Tem que ter muitos paparazzi Cheio de paparazzi Tá saindo, né? Atrás E tá uma roupa lá Que eu não sei o nome, não sou Obrigado Mas, assim Vários paparazzi Assino, né? A mãe dela e o cara lá E, assim, a Camila esporádica Pelo amor de Deus Meio na rua, gente Ai, clã Ó, ninguém Ah, Camila Eu vou fazer o FaceTime aqui Com o Chão Só que é Mandy Porque, assim, gente Por favor Você que é daqui do Brasil País de terceiro mundo Subdesenvolvido Você não sabe o que é isso Não é verdade? Você não sabe o que é um FaceTime Não é? É que você faz vídeo Chamada pelo iPhone Meu anjinho Você nem tem o iPhone Ai, Luísa também não tem Exatamente Então eu não sei como é Mas se eu tivesse Eu não ia ficar no meio da rua fazendo Porque eu podia ser soltada Não é mesmo? Então, assim, né? A Camila não sabe o que é isso Porque ela não mora no Brasil, né? Mas o que eu quero que vocês percebam É todo o contexto da coisa, né? Porque, assim, o vídeo por si só Já é meio vergonha liga Verdade seja dita, né? Porque como eu tô falando Tem ali vários paparazzis Tem ali a mãe, né? Ela podia estar conversando com a mãe Com um arroba lá Entrando no carro Mas não, anjinho Ela tá falando com os paparazzis E tá no FaceTime Com o Sean Fakimenez E o Sean quer lute, né? Ô, Sean Você quer lute, né? Você ouviu alguma coisa, Sean? Porque deve ser horrível, né? Você ficar conversando com a pessoa Que tá conversando com outras pessoas Não é, Sean? Poxa Forças, ícone Pega aquela sua pulseirinha Que vibra E bate no c... Não, mentira, gente Por favor, Sean Me perdoa Se eu estivesse no Twitter agora, Sean Eu estaria acostumado Hashtag Respect for Sean Hashtag We love you, Sean Por favor Mas como eu não estou Eu acho que é melhor você pegar aquela pulseirinha Com a cabeça, Sean Desculpa, anjinho Pelo menos você mata a saudade Mata a saudade da Camila Você pega o negócio Enfia lá E aí você fica falando com ela, né? Já mata a saudade A gente já é um mimo Ó, um negocinho ali Só pra poder, né? Fazer um negocinho na próxima Por favor Mas tá Essa história fica ainda mais bizarra Tem como ficar mais bizarra, anjinhos Quando você pega o vídeo todo, né? O vídeo todo tem o quê? Tem Camila, né? Passeando lá com a Cino Beleza Os paparazzis em volta Ok E aí, né? Mais pra frente É que você vê que ela do nada, né? Brota o iPhone Do nada Tá falando com alguém E os paparazzis ficam conversando com ela, né? Eu sei Assim, gente, ó Esporagem pela... Não, tem que atender esse FaceTime, Luiz Ah, eu tô na rua, pelo amor... Não, tem que atender Você tá entendendo? O que é que eu faço? Eu vou conversar com a pessoa, né? Se tem paparazzis, desculpa, mas eu estou aqui conversando, né? Mas ela não, né? O Sean que lute, coitado Força Sean Hashtag Força Sean, né? Então, assim, ele que lute Ela continua com os paparazzis Eu vou conversar com os paparazzis Eu vou conversar com os paparazzis Eu vou conversar com os paparazzis Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu sou muito tímido Legal Eu sou muito tímido de falar com você É Para ser honesto É por isso que eu trouxe aqui Você tem o FaceTime com o Sean? Ah... Eu ouvi alguém falando Ah... Há alguém falando, por certeza Oh... Can we see it? É o meu pai Não É o meu pai? É o meu pai Ah, isso é muito legal Ah... Camila, como você se sente? E aí os paparazzis ficam dizendo Ah, você tá conversando com quem? Ela tá falando Ah, ela tá conversando com o meu pai, né? Porque, assim, gente Ela, ela jura, né? Ela jura que, assim Várias máquinas fotográficas Gente, a foto dessas máquinas São tão poderosas Que se tirar uma foto minha aqui Ela tem meu útero, anjinha Sabe? Se pegar meu lado aqui, assim, ó Vê o útero, entendeu? Vê o que, tudo que eu comia ali Vê tudo, anjo Aí ela jura Assim, ela jura por Deus Que ela tá ali com o chão No meio da tela dela No FaceTime E aí Ela vai Eu tô falando com o meu pai, né? Ela jura, gente De pé e juntos Que não vai ter uma foto Que o paparazzis tá atrás dela Não tem uma paparazzis tá atrás dela, anjinho Ela jura Que ninguém vai tirar a foto do chão Por favor, né? Olha É querer É querer Não, é acreditar Que a gente É no mínimo Palhaço, né? E não é palhaço bacana Tipo aquele do It, não Penhuais Por que choras? Penhuais É fazer a gente de bojo mesmo, né? É patati patatá Que veio pro Brasil, né? Pra Salvador Meu país E não veio, né? Foi falsos, né? Eu que lute Pra poder comprar os inguetes Do patati patatá E não ser eles, né? Capaz de Camila Fazer um show Que estava doendo Fela, né? Camila Você A gente que lute Porque destaque não é você, né? A coisa ainda fica mais bizarra Quando, né? No mesmo dia Um tempinho antes Ela tá lá Saindo do local E aí Ela pergunta pro paparazzi, né? É agora? Posso ir? Posso ir? Tipo assim, né? E aí o paparazzi diz Sim Vem, amada E aí ela vai, né? Tipo assim Ela tá me esperando, né? Porque é muito comum, gente Enquanto as celebridades Estão fugindo dos paparazzi Camila não, né? Ela tá dizendo Não, eu vou esperar Tá focando? Tá tudo certo na câmera? Então eu vou E a coisa fica ainda mais estranha Quando você percebe Que o paparazzi Que ela tava falando, né? Posso ir? Posso ir? É o mesmo que tava na hora, né? Que tá atrás, assim Quando ela tá falando FaceTime com o Sean, né? Assiste esse paparazzi Pelo amor de Deus Se você tiver como defender Você tá fazendo aí, anjinho? Hashtag Vai no Twitter Hashtag reset Não é verdade? Hashtag Camila, eu acredito em você, anjinhos Né? Mas como eu não estou no Twitter Eu realmente Não tenho como fazer isso, né? Ó, falando em Camila, né? O arroba Aquele fã loja Lá no Instagram A gente vende várias coisinhas Ela, tá? Tem LP da Camila Um kit especial lá Com LP Com álbum Tem também kit de Fifth Harm Coisas de Harry Potter Tem várias coisas, gente Sério Corre lá no Instagram E compra, bicho Eu, hein? Me dá biscoito, né? E eu sei que tem gente Que vai dizer Não, Is Poxa Ai, você tá forçando Né? É super normal Você falar com as pessoas Um FaceTime na rua Enquanto tem vários paparazzi Enquanto sua mãe tá lá Não vai conversar com sua mãe O que você vai conversar com ela No meio da rua E com outro arroba, não é mesmo? Você vai ficar no FaceTime Enquanto tá com os paparazzi Poxa Sabe? Vocês ficam forçando Né? Tem gente que pode defender Mas eu, sinceramente, gente Ó Não desce, sabe? Eu até tentei botar uma água Sabe? Pega alguma Ô, Xan Me ajuda, Xan Tentei botar alguma coisa assim na boca Pra ver se descia, né? Mas não desce, gente Não desce É por essas e outras Que eu acho que é tudo Uma grande jogada mesmo, sabe? É tipo Meu Deus do céu Vamos orquestrar tudo aqui E vamos seguir Inclusive, assim, gente Por favor Eu acho que não avisaram, né? Pra vocês que não sabem Aparentemente, né? A Camila sempre falou isso Que não tem redes sociais Não tem Instagram No celular dela Não usa, né? Quando posta É o rei da equipe Que posta E tudo mais E aí eu achei estranho, né? Porque o Xan Postou um negócio No Instagram E o Roger Que é O manager lá Da Camila Postou vários Coraçõezinhos E o nome Love Né? Assim, gente Pô, isso é super normal, né? Isso é normal Você fica pegando no pé Super normal, né? Será que Pra mim das duas Uma Será que O Roger Achava que estava No Instagram Grande Camila E aí comentou Assim Love Coraçõezinhos Será que foi um erro mesmo? Ou será que foi Gente, das duas, né? Pra mim Eu não sei qual é a pior Ou será que foi o Roger Mesmo que comentou Love E coraçãozinhos Das duas formas Pra mim Não tem sentido Não tem sentido nenhum É super estranho Porque se foi o Roger Que botou lá Né? Realmente Pra ele Pra mim já é estranho Corações e Love Pra mim E se não foi, né? Se foi Ele achando Que estava no perfil Da Camila Nossa Mais estranho ainda, né? A gente que lute Fica Assim A gente que lute Cadê as armaduras? Bota a armadura Anjinho E você que lute Pra defender essa Porque eu não vou Tá? Eu realmente Se eu estivesse no Twitter Eu ia dizer Respeit Roger Né? Hashtag Respeite Gente, por favor Mas como eu não estou F***, não é mesmo? Como eu não estou Eu quero mais É que todos Vão pra casa De um car*** E o YouTube YouTube é tirando Minha monetização Porque eu estou xingando Muito bem Queridos Eu que lute, não é mesmo? E a gente que lute Também Pra quem, gente? Guru? Luiz, quem é guru? Nathan Rutherford Eu não sei falar o nome dele Eu conheço ele Como Narizinho É um nome carinhoso Gente, por favor Se eu estivesse no Twitter Agora eu ia botar No Bullying Hashtag No Bullying Hashtag Respeit Mas como não estou Eu vou continuar Chamando ele de Narizinho E f*** Guru Né? O homem que diz As mulheres Como elas devem Se tratar E se portar Para ter um homem Como você, guru Amado Logo tu Que foi deixado Pela Camila E uma semana depois Ela estava sentando Em outro Amado Você deveria usar As suas regras Você que lute Agora Mas enfim, gente A história não é essa A história que Renanceu das cinzas Vazaram fotos Né? E você vê assim A cara da Camila Enquanto O que sim? O guru Eu não sei de quem Ela tem mais nojo Né? Será que é do Sean Ou será do guru? Porque Nossa gente Que beijo Né? Eu acho interessante A Camila Faz esse beijo Assim Negócio Né? Olha a cara Gente Ai que gostoso Chega a manteiga Derrete Né? Por que choras? Né? Pessoas que beijam Apaixonadamente Os seus namorados Que vocês amam Por que vocês choram? Vocês não beijam assim Gente É muito comum Né? Vai ter gente Que vai dizer isso Para mim Vai ter gente Que vai dizer Ai Luiz Eu amo meu marido Mas assim Né? Eu beijo ele Assim Com essa cara Assim Porque é uma coisa Minha Sabe? É uma coisa De estrutura óssea Que quando eu tô fazendo assim Eu fico com cara de nojo Parece Ai isso não é que é fezes Gente Tem gente que tem Né? Fezes na boca Né? Tem gente que tem E o ginhos Às vezes é isso Né? A fezes é tanta Que ela faz a cara Gente Por favor Hashtag respect Mas é muito comum Gente Por favor A cara de nojo Não quer dizer nada Até porque nós temos O vasico da Camila Cabello Né? Que faz cara de nojo Para o namorado Sean Fez cara de nojo Para o ex-namorado Matthew E a gente que lute Para acreditar Que era amor Não era amor Camila Era cilada Amada Cadê a pulseirinha Que vibra Enquanto você sente saudade É verdade Tem que estar em algum lugar Camila Por favor Se não está no braço Se não está no braço Deve estar por algum lugar Por aí querida Porque quando o Sean Sentir saudade de você Invista no amor Né? Já dizia o Sean Mendes Invista no amor Você sente saudade A pulseirinha vibra E se ela vibra E se ela vibra Você sente coisas Chupa a Cameron Shipper Que passou a vida toda Com aquela pulseirinha de um real Achando que Ah estou abalando A do Sean vibra A do Sean faz a Camila sentir coisas Tá? Você que lute E eu hein Mas agora Obviamente Eu quero saber de vocês Meus amores O que você gosta de tudo isso? Luiz Você está maluco Luiz Eu vou me desinscrever Nesse canal Porque você Para mim já deu Luiz Sério Não aguento mais Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo Até se ver No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Meus amores Meus amores